Nesse ritmo que a gente vai ter que começar Oh, 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 pra que amor Oh, 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 dentro da saída, nessa festa Tá fora a minha vida te espera E quando você entra nela, vamos dançando e beijando Coração tá gostando, os braços pra lá e nos vejo pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando, os braços pra lá e nos vejo pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando Eu vou me apaixonando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai Nesse ritmo que a gente vai E na saída dessa festa Tá fora a minha vida te espera E quando você entra nela, vamos dançando e beijando Coração tá gostando, eu vou me apaixonando Doçando e beijando Coração tá gostando, eu vou me apaixonando Doçando e beijando Coração tá gostando, eu vou me apaixonando Doçando e beijando Coração tá gostando 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 Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena Simbora! Viver sem saída A chave perdida A chave perdida A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não 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 Simbora!